Fala corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluz e eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da série de 30 vídeos que eu me programei pra fazer pra você. Hoje eu vou falar a outra pergunta de outro corretor e a novidade é que eu vou fazer toda quarta-feira uma série de respostas onde você me pergunta e eu respondo ao vivo, tá? Mas vamos pra pergunta de hoje. A pergunta é do corretor de imóveis, José Newton Alves. Tenho minha fanpage e alguns imóveis, sempre impulsiono muitas visualizações, mas curtidas sempre nada. Como faço para reverter as visualizações em curtidas? Então vamos lá pra responder essa pergunta. O que você tem que entender? Quando você monta uma campanha e essa campanha não tá te dando resultado, seja ela de curtidas, ou seja ela de conversão de clientes, prospectos ou até de venda, provavelmente você vai tá impulsionando isso pro público errado. Por quê? Se muita gente tá vendo e não tá fazendo a ação que você deseja, com certeza esse público tá visualizando isso, mas como não é o público certo, o público interessado nisso, ele não vai fazer exatamente o que você quer, que é gerar um prospecto, gerar um curtido na tua imagem, no teu vídeo. Então você precisa ter a noção que hoje o principal desafio, quando se fala de Facebook, impulsionamento, campanha, é encontrar o seu público. Então se você tá fazendo um anúncio e esse anúncio não está tendo resultado, curtidos, conversão, sem dúvidas, o teu público tá errado. Então você precisa rever o seu público, ver se realmente a campanha que você tá montando, o público tá chegando pra quem você quer mostrar, ou tá mostrando pra alguém que realmente não é o teu cliente final. Então a resposta pra essa pergunta é exatamente essa. Espero que tenha ficado claro pra você. Se inscreve no canal, comenta, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.